Já vamos começar dando furo, pra quem não viu, acaba de sair o anúncio da Riot Games, rapaziada. Todos os jogos da RNG foram cancelados, todos os jogos da RNG foram cancelados. Os caras estavam jogando com 5 de ping, enquanto a gente estava jogando com 30 de ping, 40, 50... Então estava muito de esparelho, todos os jogos da RNG foram cancelados e serão refeitos nos próximos dias, tá? Tá aí a notícia dada pela Riot Games. Eu estava achando estranho mesmo, né? Vou falar pra vocês que eu estava achando estranho, assim, o Brasil perder pra RNG, a Red perder pra RNG, tinha caroço nesse angu, né? Se é que vocês me entendem. Tinha caroço nesse angu, o Titã não parava de tomar gala na cara. O Titã, sabe, a gente sabe, ele gosta de botinha, tá ligado? Tinha realmente uma coisa esquisita acontecendo e aí agora, finalmente, agora tudo faz sentido, né? Agora tudo faz sentido. A RNG estava jogando com 0 de ping e a gente estava jogando com 40, por isso que a gente perdeu, senão tinha ganho aquele jogo. Essa que é a tru da tru. Sem capa, aqui é sem capa agora. E agora os jogos vão ser refeitos, né? Os jogos serão refeitos, teremos mais um jogo treino aí contra a RNG e vamos ver o que acontece. Não apenas os da Red, todos os jogos da RNG serão desfeitos, eles estão nesse momento 0x0. Nesse momento... Baiano Inglês, em short, the games against RNG will be redone. Ah, e o Baiano Inglês dando a notícia pros gringos aí também que acompanham a live. Presente, tá? Então, é isso aí. O resumo é esse, rapaziada. Vambora, vambora que a gente vai ter mais chance de amassar a RNG. Lembrando que a gente começou ganhando, né? A gente começou ganhando, então... Assim, obviamente, a chance é de 1%, mas existe. Vambora, vambora que o dia tá só começando. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Hoje é... A história do Brasil será construída no dia de hoje, no League of Legends. A história do Brasil será construída no dia de hoje.